2007 foi o ano dos Jogos Pan-americanos no Brasil realizados na cidade do Rio de Janeiro. Uma primeira experiência para o modelo de cidade realizadora de grandes eventos que empresários e políticos locais planejaram com o intuito de resgatar a marca da cidade maravilhosa. Declaro abertos os Jogos Pan-americanos Rio 2007. Boa sorte, Brasil! Nesse mesmo ano, outro grande projeto estava em curso no Brasil. Havíamos sido escolhidos como país para sediar a Copa do Mundo de 2014. No papel, parecia um plano perfeito. Na prática, o que se fez foi muito diferente. Dizem que onde tem fumaça, tem fogo. A cidade do Rio de Janeiro virou um canteiro de obras. Obra compra muito cimento e emprega muita mão de obra. Ou seja, lucro para o empresário e votos para o político. Para maximizar esses lucros nas cifras dos bilhões de reais, era preciso fazer uma limpeza na cidade, que tem um dos maiores índices de violência urbana do planeta. Vai da rua! Vai da rua! Vai da rua! Em 2007, foi a época que mais teve remoções, foi a época de mais operações. Na época que morreu mais pessoas, porque a cidade tinha que ser modelo. O Marco Jardins, que era comandante do 16º Batalhão, ele chamou a operação de 2007, no Alemão, de PAN, PAC e PAU. 2007 foi realmente o ano do PAU. Eu fiquei sem dormir pelo menos umas três noites, assim. Qualquer barulho a gente já despertava, já achava que a polícia tinha voltado. E a polícia invadia a minha casa desse jeito, porque quem diz que serve, protege e faz isso. Foi um momento muito duro para a gente em 2007. O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso? É o cococô. O que é cococô? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cacacu, cacacu, cacacu. E a gente fica repetindo isso para sempre.